Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn no décimo episódio da nossa série olha aí quem diria né está concluído aqui o nosso projeto de qualidade de vida né para os nossos castores é mal e porcamente mas tá com mas tá concluído né o mais importante aqui é praticamente a maior parte agora das exigências dos castores estão sendo cumpridas esse aqui tá não tá dormindo na cama né esse aqui no caso tá fora aí do do escopo esse aqui né mas nutrição 1 nutrição 2 até admiração 1 2 Ah tá isso aqui era criança viajando aqui pô vamos ver se aqui adulto aí ó conhecimento e estética porque esse aqui não pegou estética se ele tá dormindo dentro de casa né todos os castores agora dormem dentro de casa né eu tenho aqui duzentos e tem 20 barracas ainda do que ah não isso aqui tá no geral peraí deixa eu clicar aqui não aí eu tenho 192 espaços aqui disponíveis e tenho 156 castores aqui nessa tá piscando essa luz aqui tá falhando aqui a eletricidade do 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 lampião né mas o mais importante é que agora estão praticamente com todos os bônus aí concluídos né tem muito castor Nossa senhora só isso aqui só tá faltando conhecimento mas eu tô produzindo já o livro né só depois é tem que colocar mais produção de livro mas a princípio aí o quantidade de papel que eu tô produzindo é o suficiente para manter a produção de livro então tá tranquilo só preciso colocar mais fábricas de livro tá os castores estão tudo se divertindo tá tudo ok mas qual que é a grande sacada aqui a grande sacada é aqui tá acredito que tá concluído aqui essa primeira parte aqui eu fiz aqui o distrito né coloquei aqui um local para recepcionar os itens que eu pedi né que a tábua água batata não é que a batata aumenta a força então eles carregam mais né eles carregam mais peso é troncos explosivos e e mais troncos ué ah tá é que eu tô trazendo o tronco de dois lugares diferentes eu tô trazendo o tronco daqui e tô trazendo o tronco daqui ó tá então é por isso que tem tem esses dois aqui tá se eu olhar o estoque aqui ó tá vendo tá tudo ali disponível ali para eles fazerem as entregas tá então o que que eu fiz aqui aí eu construí uma casa né para 16 castores né coloquei três centros aqui de de construção de uma cabana de construtor um local aqui uma pilha aqui para usar os troncos né nessa área aqui e aqui foi tronco em nossa mano como foi tronco nesse negócio aqui ó mas eles construíram praticamente tudo aí então o que que eu vou fazer agora vamos acelerar o jogo já né tá chegando uma seca putz pior que vai chegar seca bem agora mano bem agora que eu vou desconstruir essa parte aqui ó desmontar essa parte aqui para finalizar o projeto é até é até aqui tem que ser que eu quero fechar essa área aqui para essa água começar a escoar para o lado de cá né um belo um belo aqueduto né um belo aqueduto então vamos lá tem que colocar isso aqui assim aí assim eu vou fechar aqui fechar aqui fechar aqui fechar aqui 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 e aqui no final com dois de altura com um de altura vamos colocar os dois últimos aqui comportas dupla colocar duas comporta aqui e aqui eu finalizo assim que eu tenho que pôr mais um mas pode ser deixa eu ver é que eles não chegam na outra comporta lá né como é que eles vão chegar na outra comporta tem como chegar lá por aqui deixa eu ver aqui essa rua aqui que caminho ela tá tomando caminho nenhum essa rua aqui ó ela não encaixa em lugar nenhum mas eles consegue construir aqui por cima aqui eles conseguem então tá bom aí vou construir essa área aqui e aí vou finalizar com esse cara aqui e uma escada assim e aqui vai rua castor ele lá ficou preso né os quatro castores aqui ficaram vão morrer esses castores aqui esses quatro aqui vão acabar morrendo que eles não tem para onde sair estão preso dentro da construção e o pior que putz comecei a gravar bem na hora que vai começar a seca então a gente vai ver isso aqui encher só bem depois então isso aqui vai ser uma grande represa né essa aqui vai ser a altura máxima que ela vai ter mas a princípio ela só vai ir até aqui né porque essa área aqui eu tô eu acho que vou fechar ela pelo menos por enquanto eu vou fechar e vou colocar duas saídas aqui ó então fechar aqui assim pelo menos por enquanto até a gente decidir qual vai ser o próximo passo fechar aqui ó e finalizar aqui com uma represa aí né só que a prioridade é aqui ó aumentar essa prioridade aqui eles vão não vão aguentar eles vão morrer esses castores aqui prioridade aqui gente eles entregam muito rápido aqui mas não vai ter jeito esses quatro estão ali em cima ali é GG para eles nós conseguiram subir uma uma fiada aqui tá Marcelo Qual que é seu plano aí então essa parte daqui para cá vai ter água aqui dentro vai estar represada a água nesse nesse setor aqui a minha ideia mais para frente é levar isso até o canto do mapa né eu tenho que fazer mais um distrito aqui com mais um distrito eu consigo acho não tenho certeza né com mais um distrito mais ou menos no meio do caminho aqui eu consigo fechar até o canto esse aqueduto aqui eu posso distribuir essa água para onde eu quiser só que a princípio aqui a gente vai ter uma represa gigantesca aqui nossa o meu FPS tá desmoronando aqui tá mas eu de gravação não tá então tá bom eles não vão conseguir vão morrer já estão com fome com isso já era aqui já não tem o que fazer que eu posso fazer que eu posso tirar esse não posso tirar não é plataforma aqui aqui já é o local de empilhar os troncos já não tem o que fazer eles vão morrer então deixa eu contar quantos blocos tem aqui para gente ver que pode ser feito eu contei aqui deu 56 blocos aqui da ponta aqui até essa até essa entrada aqui ó então o meio dessa represa aqui gigantesca é aqui ó esse aqui é o meio tá então vou marcar o meio com uma plataforma aqui só para ter noção aqui esse aqui é o meio então a partir daqui né eu vou fazer aquele esquema de de represa de de fazer uma escada né uma escada de de rodas d'água é a gente não precisa de tanta energia assim no jogo mas é legal né né necessidade não não tem realmente de fato o jogo tá muito no lx as coisas não precisam tanto assim de energia tanto é que eu fiz algumas rodas aqui aí sobra energia mesmo eu consumindo muita energia aqui nessas áreas aqui ó sobra 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 muita energia tá então a questão aqui não é energética não é só é que eu posso dizer na verdade não é nem se aqui né na verdade seria o dic comum mesmo porque já que eu vou subir construindo as coisas deixa eu pensar se é o dic comum deixa eu pensar eu posso construir a roda d'água em cima de plataformas posso posso construir então como vai descer nessa escada então ah então peraí então vamos fazer o seguinte ó aqui é o meio peraí então deixa eu pegar aqui uma plataforma tripla vamos desenvolver isso aqui então beleza que tamanho que ela pode ter sei lá pode ter um seis para cada lado acho que fica legal ou deixar ela ímpar não ímpar não fica legal fazer ela parte então aí é um dois três quatro cinco e aqui seria o seis né aí um dois três quatro cinco seis deu doze né total acho que 12 fica legal a gente descendo e então aqui 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 e aqui a roda d'água a roda d'água ela tem dois de tamanho então de qualquer maneira eu tenho que subir isso aqui mais três né para dar o tamanho da para da altura da roda d'água não eu não sei o que eu estou fazendo só estou fazendo isso aqui não era para ter subido até ou era era né que se a água vai escoar não não era não esse último aqui não existe se eu tirar esse último aqui ó aí esse último aqui ele vai ter dois de altura só vai descendo de um em um então esse aqui tem dois de altura assim peraí deixa eu só fazer uma conta aqui porque como eu fiz par é são três plataformas para cada roda d'água rapaz eu vou fazer o seguinte quer ver eu acho que se eu der um caminho para esses castores por aqui ó eu acho que eles conseguem chegar para trabalhar aqui ó os castores daqui ó porque aqui eu tenho muito mais mão de obra e muito mais recursos nessa vila aqui então peraí dá para fazer dá para fazer peraí deixa eu só me posicionar aqui corretamente aqui vai ter isso aqui aí aqui vai subir uma plataforma tripla aqui uma tripla mais um então aqui vai ser tudo tripla e aqui vai ser assim aí vai que vai ser uma normal uma dupla e uma tripla e aí outra tripla deu certinho aqui altura para morrer lá então aqui é uma dupla que é isso e aqui eu vou colocar escadas eu preciso chegar lá de uma maneira mais efetiva né e aqui eu consigo conectar com a escada para finalizar para eles chegarem aqui ó e aí aqui vai fazer tudo rua agora e aí eu acho que eles conseguem chegar até a construção dessa represa aqui ó porque senão vai ser complicadíssimo né eu consegui construir isso aqui só com esse recurso que eu tô trazendo para cá isso aqui já foi demorado para cacete isso aqui imagina essa daqui eu preciso de muita tábua precisa de muita madeira precisa de muita mão de obra então não dá para ficar de molezinha não isso aqui vai subir até a escada até escada e aqui eu não posso conectar porque senão porque a escada automaticamente é uma é uma via né de passagem então aqui depois eu tenho que desconectar esse bloco aqui essa via e construir aqui tá vamos continuar com o projeto aqui então então são três para cada fiada de roda d'água é fiz mais cagada aqui no último aqui o último aqui eu errei é dupla né a última tirar isso aqui sim e aqui plataforma dupla assim é acho que eu tô fazendo besteira galera porque será que a água não vai escoar por dentro disso aqui que eu tô fazendo besteira mano eu tenho que colocar é é de que mesmo que eu tenho que colocar aqui não é plataforma não é plataforma porque a água vai passar direto pela roda d'água então eu tenho que deixar essa água aí caindo numa escada então não faz sentido nenhum com isso aqui que eu tô fazendo eu tô viajando deixa eu remover para aí remove roupa quase que eu tirei nossa senhora se eu tirasse meu se eu tiro esse naco de 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 represa daqui meu deus do céu e eu que tava na sua da reload na metade aqui ó tem uma arcada aqui na no coco então eu realmente tenho que subir isso aqui com os dicks dois aí dois três quatro cinco seis e até aqui né um dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco seis é isso agora faz mais sentido que agora a água vai cair por aqui por cima eu quero realmente fazer uma escada e se eu fizesse com plataformas mas deixasse um vão entre cada uma para a água cair porra Marcelo aí você também tá com tá complicando a coisa toda né mano e ficou castor preso ali embaixo aí vai já era esses daí eles estão em construir aqui ainda então eu tenho tempo para pensar aqui nessa área aqui tá então vou fazer o seguinte ó a lateral eu sei que vai ser de que a lateral tá então eu não sei quanto vai ter a lateral ainda mas eu sei que a lateral vai descer eu vou ter que descer lá depois né que eu tenho que tirar essas árvores daqui que o jogo não deixa a gente descer no lugar onde já tem árvore construído e nem fazer escadas então tem que descer por um outro lugar que seja possível descer para poder retirar aquelas árvores eu vou ter que vir por outro lado né então tá vai ser isso aqui isso aqui eu tenho certeza eu marcar aqui e marcar aqui e marcar aqui isso aqui eu tenho certeza agora vou remover esses cara aqui o jogo tá começando a ficar ficar pesado tá agora eu vou remover essa passagem aqui e vou construir uma passagem aqui que eu quero ver até onde os meus castores vão eu quero ver até onde esses castores aqui vão beleza eles conseguem chegar até essa parte de construção toda aqui ó então eles vêm eles conseguem construir até esse ponto aqui ó ok já vai me dar um adianto já porque esses cara que estão aqui desse lado aqui eles né vem meia-boca e eu já tenho que começar a pensar já nessa descida aqui para remover essas árvores aqui do caminho eu vou implodir essas partes aqui eu vou então vou meter é dinamite aqui em tudo vou tirar essa essa parte aqui eu quero deixar essa parte aqui mais reta toma aqui para dinamitagem e dinamite aqui em tudo tem dinamite para cacete até aqui até aqui eu vou dinamitar só não sei se eles chegam até aqui eu acho que não vou tirar esse negócio daqui ó para eu poder passar uma rua aqui agora eu consigo por uma escada aqui e eles conseguem chegar até lá em cima na verdade não era para eu pôr a rua aqui no lugar onde dá para plantar né mas beleza eu o que eu acho errado no jogo é que eles não conseguem entregar material em local que ainda não pode ser construído e aí isso atrasa muito a construção bom você que já terminou eles já estão construindo aqui as dinamitolas né depois vou tirar isso aqui tudo uma vez aqui eles vão construindo com calma agora eu tenho vários construtores então eles arregaça aqui rapidinho eles constroem tudo isso aqui porque tudo é área acessível né então eles conseguem entregar o material muito rápido e construir muito rápido também só a água já começou aí ó já tá entrando aqui ó a água ela vai chegar até essa altura aqui né a ideia é que primeiro ela chega até essa altura aqui quando ela atingir de aquele ponto então aqui eu tenho que fazer o seguinte ó aqui eu tenho que dar vou desincronizar essas duas essa aqui eu vou deixar no máximo que é dois e essa aqui eu vou deixar um e-mail essa daqui porque vai descer metade por e fiz cagada é o contrário nossa não era para ter uma aqui ó essa daqui não vai adiantar de nada essa daqui não vai adiantar de nada essa aqui tem que estar sempre fechada e essa essa aqui com o meio aí fiz besteira essa aqui do canto aqui ela não consegue sair daqui então eu preciso descer aqui depois ó isso é certeza que eu vou ter que descer aqui para poder começar esse processo de tirar essas árvores daqui e depois tirar essas árvores daqui que essas árvores aqui elas não deixam elas não deixam a gente construir então deveria dar para tirar as árvores por ser ou passar plataformas por cima das árvores né devia ter uma altura máxima né por exemplo as árvores sei lá elas tem três de altura então até três de altura você não conseguiria por uma plataforma mas acima disso é ponte deixa eu ver a ponte eu não lembro se passa se eu fosse no lugar certo eu conseguia passar a ponte né aí é a ponte passa por cima das árvores interessante interessante eu comentei no episódio eu acho passado retrasado né que não tava dando papo a ponte nos dicks e nas plataformas mas eu comi bola né porque é dá é porque tem estradas aqui né a porcaria da estrada não sei porquê você não consegue pôr uma ponte onde tem uma estrada pô então peraí então eu posso colocar uma ponte por exemplo aqui na verdade aqui né posso pôr uma ponte grande aqui e depois outra é aqui ficou meio ruim na verdade né porque de qualquer maneira não tem jeito mano não adianta construir a ponte aqui sabe porquê porque eu não consigo tirar as árvores por baixo se eu conseguir tirar as árvores lá de baixo com a ponte aí beleza aí tranquilo mas não dá então não faz sentido essa ponte aqui essa ponte aqui é só decoração vamos iniciar o nosso primeiro processo de implosão aqui vamos lá vamos tirar diminuir até velocidade aqui 3 2 1 e pimba aí mano aí é isso que eu quero detona tudo bom o solo aqui tá meio zoado errado porque secou né mas tá enchendo lá o reservatório já já voltou normal aqui certo o que que eu posso fazer aqui então já que eu vou ter que descer e esse terreno aqui eu praticamente não vou usar eu poderia descer fazendo explosões né eu conseguiria descer bastante aqui fazendo explosões mas mano é tanto trabalho que eu acho que é mais fácil fazer a plataforma né plataforma em escada porque a quantidade de recursos que gasta para fazer uma explosão gasta bem menos fazer as plataformas para descer viu eu tenho essa leve impressão então aqui ó aí tá vendo a plataforma tripla uma tripla uma dupla uma tripla aqui uma dupla aqui e pronto opa faltou uma normal aqui aí eles já conseguem descer descer aqui ó só fazer escadola ops aí agora sim eles conseguem descer aqui aumentar a velocidade de novo é porque é bom que eles conseguem entregar tudo quase tudo né eles conseguem entregar aqui de uma vez e aqui eu preciso fazer a saída dessa dessa escada aqui por aqui e eu preciso subir ali ainda né então eu preciso de mais uma plataforma eu dá muito trabalho remover árvores aí e a rua aqui tá eles nunca vão concluir essa parte aqui se eu não der mais trabalho para eles né então toda essa parte aqui vai ser assim acho que dois de altura melhor que dois de altura melhor e se eu realmente fizer com plataformas e aí eu ponho três plataformas e aí aqui seria dix tipo assim ó eu posso deixar essa área aqui dentro eu não posso que eu não consigo construir a roda d'água nas alturas né eu sou obrigado a fazer ela lá embaixo acho que assim funciona viu acho que vai ficar legal também eu tenho a raiva desses limites de construção no Rio World é a mesma coisa você não consegue puxar uma área maior do que 51 por 51 aqui aí aqui vai ser ter dois de altura né é esse último aqui é dois de altura deixa eu ver se é isso mesmo não é três de altura também aí vou ter uma área cheia d'água aqui dentro assim e aqui em cima eu posso pôr sei lá que eu posso pôr nem sei que que eu tô aprontando aqui eu deveria trocar essa parte aqui por eu vou fazer o seguinte então não é isso mesmo o início é isso aqui aqui vai esses cara aqui agora é isso esse é o início da coisa toda temos um ponto de partida então obrigatoriamente eu vou ter que ter mais um dia aqui que eu vou ter que descer né e escadas a princípio é isso olha já conseguem chegar até aqui vamos ver quanto eu consigo deletar dessas árvores aqui deixa eu clicar aqui ó até ali ainda fica vermelho então eles conseguem acessar toda essa área aqui então vamos lá vamos começar o processo aqui de eu não vou tirar aqui eu não tô precisando tá de árvore então eu tô precisando de troncos então vou colocar toda essa área aqui para ser desmatada nós somos os dentes de ferro então a gente não tá nem aí para a natureza e aí eu tenho que ir colocando ruas até onde eles conseguirem chegar vou aumentar a prioridade daqui das remoção das árvores que elas vem rapidinho aqui aí pronto ó a água tá subindo aqui hein tá subindo a água aqui como é que tá aqui a saída a tá saindo água aqui já vai ficar cheio d'água aqui nem era essa intenção mas acabou acontecendo né vai espalhar essa água aqui mas depois que eu fechar essa parte aqui caramba nem não era essa intenção mesmo olha que louco muito bom eles conseguiram chegar até aqui eu vou colocar mais ruas aqui agora e eles vão até onde vamos ver tá bom tá bom eles vão conseguir acessar bastante ali para dentro e aí aqui nesse final aqui eu tenho que colocar esse cara aqui ó que aí esse cara consegue finalizar ali vou colocar aqui um é nem adianta eu por armazenador de tronco aqui mano porque sem chance tá aí a do armazenador de tronco não vai fazer diferença deixa eu até tirar essas últimas duas ruas aqui porque não vai fazer bastante diferença também aí e aqui eu coloco o cara para retirar a madeira no dente literalmente no dente né ele é um castor tá como é que tá minha vazão de água desse lado aqui não tá saindo água né deixa eu baixar isso aqui para água escoar para o lado de cá também que eu preciso molhar esse lado aqui ó ó lá não vai morrer minhas plantações aqui já já começa a cair a quantidade de cenoura que eu tenho preciso que eles terminem essa parte aqui logo né aumentar essa prioridade aqui ó para eles fazer isso aqui logo e botar uma rua aqui por cima essa vai ser uma represa de responsa essa aqui vai ser para a gente finalizar a série né dessa aqui dos dentes de ferro eles conseguiram chegar até aqui Qual que é a parte boa deles chegarem até aqui a parte boa é que eu posso agora descer uma escada até aqui para eles finalizarem essa parte agora eu tenho essa possibilidade de fazer isso aqui ó eu tenho essa possibilidade aqui agora aqui duplo aqui é aqui e agora eu posso fazer isso aqui ó nem preciso dos castores ali para o Marcelo presta atenção por que você vai subir aqui seu cabeção é vou meter uma uma dinamite aqui pronto resolvido e aí agora eles chegam até o outro lado se eu colocar uma pontezinha aqui né essa ponte até três de tamanho ela não vai ferro a ponte tripla assim aí comenta essa prioridade nossa primeira ponte olha chegando lá para fazer as entregas a ponte já vai ser que já tá sendo construída vai aí eu constroi aí aí é pô pronto agora nós temos a ponte agora só ligar a rua a ponte é como se fosse uma escada né ela já já tem a funcionalidade já de rua só lhe construir esse explosivo aqui eu já explodo ele pronto aí ó que facilidade quando tem explosivo agora sim ó escada e escada pronto agora eu tenho acesso a parte nem preciso mais desses cara aqui que agora eles vão conseguir desmatar tudo ali na unha ou no dente né não precisa desses cara aqui mas não precisa dessa dessa madeira mano essa madeira aí para mim não faz diferença nenhuma só de tábua eu tenho quase seis mil tábua a voltou a cair minha água por aqui ó então agora eu tenho uma vazão de água aqui e eu tenho uma vazão de água aqui ó beleza vamos lá continuando o projeto aqui é o pior que com essa vazãozinha de água que eu tenho aqui eu tenho a leve impressão que talvez não vai rolar né girar todas essas rodas aqui mas ok ok a parte do das comportas me incomoda um pouco porque os castores não conseguem andar pelas comportas e não faz muito sentido porque tem o caminho aqui ó para os castores passarem não dá para entender porque que não dá para andar na comporta mesmo quando eu subo ela no máximo ali ainda sobra o caminho ali para os castores passarem ó estão quase fechando aqui ó quando eles fecharem essa parte aqui aí vai ficar uma piscina aqui em cima aqui que eu acabei fazendo ela disse não era não era agora não era intenção fazer agora foi sem querer tá então acho que eu sei que eu tenho que fazer aqui para poder trabalhar com as comportas eu tenho que fazer nessa área aqui do lado de de dentro eu tenho que fazer plataformas e aí com essas plataformas aqui aí eu vou conseguir construir com portas lá de cá pior que eu fiz no tamanho quase exato em faltou só um do outro lado aqui ó aqui e é isso aqui tudo eu vou trocar para comporta depois que eles construírem deixa eu até passar já a rua aqui por cima porque isso aqui vai virar comporta então aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa então aproveitar que eles nem começaram a construção ainda dessa parte aqui e vamos demolir essa parte aqui aí pronto então aqui vai ser mais uma fiada de chover é que vai ser mais uma fiada de plataformas tem uma dupla aqui no meio só para me atrapalhar é eu acho que eu vou descer com três de altura não na verdade é aqui né porque aí os castores conseguem passar pela isso os castores conseguem passar por aqui vão conseguir andar só confirmar aqui minha rua é preciso de mais uma plataforma assim aí da plataforma comum aí beleza agora eu consigo por a rua eles conseguem passar por aqui tá qual que é o problema que o problema é que eu não consigo construir as plataformas centrais se eu não tirar as rodas daqui então eu tenho que tirar todas as rodas para que eles façam o projeto lá dentro depois que fizerem o projeto lá dentro aí eu construo as rodas é isso mesmo galera material não falta tá material para fazer esse projeto eu sei que eu tenho mas essa rua até aqui bom para continuar aqui o projeto só falta tirar essa árvore aqui né e aí eu posso dar continuidade e depois ir ali para o outro lado ali se eu puxar essa rua aqui em linha a reta ela vem até aqui aqui eu vou ter que ter uma plataforma e aqui eu vou ter que ter uma plataforma tripla uma dupla será que eles chegam aqui para desconstruir pelo menos essa reta e uma normal aqui aí beleza é isso aqui tá aí para eles conseguirem descer aqui fazer essa construção vou ter que ter uma escada aqui então no meu distrito 8 aqui que é o distrito responsável pela construção dessa parte é que eu só tenho mais um castor adulto que ele tá com 70 anos de idade mas ele tá construindo sozinho ela tá quase lá tá entregando aqui os troncos ó falta três plataformas aqui ele consegue deixar aí ele consegue acho que ele vive até uns 90 mais ou menos bom a parte boa desse meu projeto aqui é que ele tá próximo do meu centro da cidade né no meu distrito principal então eles conseguem chegar até lá tá meio que tranquilamente aqui eu tenho um bom espaço aqui de trabalho aqui ó dá para fazer bastante coisa a partir daqui do centro da cidade o tiozinho aqui tá tá firme e forte 72 anos trabalhando sozinho nesse distrito aqui ó é carregando de dois em dois tronco que o bicho é bruto vai entregar aqui o tronco dois ó vai para quatro agora e ele já constrói esse tiozinho é brabo hein esse aqui é brabo esse castor ele deve deverá ser lembrado esse aqui cro drag deverá ser lembrado então para eu continuar aqui agora a delinear o meu projeto eu preciso que os castores finalizem essa parte aqui de baixo aqui deixa eu até passar a rua aqui ó porque senão eu vou fingir que não existe essa parte aqui e aqui também eu vou remover tudo né desenraizar tudo isso aqui ó tudo essa área aqui tem que ser desenraizada subir essa prioridade aqui é isso que eu quero que seja feito rápido eu tô com um desvio desnecessário aqui de caminho aqui é que realmente não tem necessidade nenhuma né se eu tirar esse bloco daqui e construir uma escada aqui vai ser muito mais eficiente esse meu caminho aqui porque isso aqui é da época que eu tinha bomba d'água aqui nesse local aqui ó então se eu construir esse cara aqui eu vou ter um caminho praticamente reto até lá porque aqui eles estão dando a volta aqui por baixo subindo para chegar até aqui só construir aqui a gente vai ter um bela um belo aumento aí de distância é muito bom iniciaram a limpeza agora vamos lá é eu preciso levar uma rua até ali ainda né para eles que eles alcancem até o final vou puxar a rua até aqui vamos ver até onde tá indo alcance boa perfeito tá pegando até a última árvore lá é essa última árvore que tá me atrapalhando tá Marcelo que que você pretende fazer então aqui eu pretendo subir normal com com dix né eu não tinha colocado até agora porque essa última árvore que tá me atrapalhando pronto aí ó essa árvore aqui tava zoando o meu esquema ela era a culpada aqui eu vou fazer isso aqui ó subir até três de altura não aqui já no caso não é mais três né porque então pera aí vou deixar um de altura e agora tá depois de um de altura vixi maria pera aí deixa eu clicar aqui de novo tá eles conseguem vir até aqui construir essas coisas mas acho que eles não constrói de cima da escada né não sei agora se eles vão fazer essa curva aqui ou se não vão caramba eles vieram até até que eu mudei aqui né a entrada aqui então eles ganharam muito mais mais distância aqui em cima também ó eles conseguem descer muito mais aqui então esse daqui eu vou trocar por é com porta tripla né isso aqui então vamos desconstruir esses eles passam por trás lá né então vou tirar esses três esses daqui remover ó já desceu uma quirela de água ali e aqui eu vou trocar tudo por comporta tripla que é essa aqui assim né já vamos aumentar essa essa prioridade eu ia falar sub já vamos aumentar essa prioridade aqui ah não eles estão construindo assim estão construindo lá lá embaixo lá o último bloco lá e rapaz ficou um castor preso ali ó que sacanagem se eu colocar uma escada aqui é não tem jeito eles não sobem por aqui ó mas se eu colocar o que aqui que eu posso fazer aqui para ajudar esse cara aqui mano nada morreu já começaram a construção das comportas beleza aí essa primeira piada aqui ok ó tá vendo a água vai escorrer ó para ver a água ali bem na manhã tomando o rumo dela então tá tranquilo e o guerreiro aqui como é que tá o guerreiro e o guerreiro morreu filha da mãe eu vou migrar um para cá é do distrito 1 para o distrito 8 distrito 1 migrar população distrito 8 vou migrar dois que aí né mais rápido aí pronto depois eu trago de volta que é só para finalizar aqui ó que esses aqui não alcançam tem dois presos aqui ó que dá para salvar eles não se eu colocar aqui eu vou ter que subir aqui de novo plataformas depois né então se eu colocar um dique aqui aqui e aumentar a prioridade dele acho que eles alcançam ali para fazer a construção e aí eu consigo salvar esses dois é complicado perder assim né já perdi um monte já aqui de graça preso olha o tanto de castor trazendo material olha isso agora sim virou formiga já que eu aumentei a prioridade dali de cima e a de lá de baixo não né então vou subir uma prioridade a prioridade isso aqui e esse aqui eu volto ao normal as prioridades desses aqui para eles e construir esse bloco aqui rápido antes que morra lá os dois castores elas estão vindo trazer já o material 2 4 6 8 10 12 troncos e um vai ter que ficar construindo entregou entregou um ficou construindo pronto sai daí seus dois aí mano aí é isso que eu quero trabalhei equipe a princípio essas comportas vão ficar toda fechada todas fechadas então se eu fosse seguir esse padrão então tá certo né não tá certo aqui seria não então é mais um dia que ainda de altura assim e comporta as triplas assim certo certo mantendo o padrão e aí agora é tudo plataforma né três blocos quatro blocos na verdade é o quarto bloco é para construção então plataforma aqui plataforma tome outra seca plataforma essas plataformas aqui são é o tamanho da roda né essa plataforma que eu posso pôr aqui assim e aqui vai uma dupla para igualar o tamanho de tudo isso Marcelo muito bom e aí a última plataforma ela é mais alta um que a plataforma de paz não pera aí tem que subir mais tá maluco sobe sobe tem que ficar na altura do que na altura das comportas triplas né então é mais uma aqui assim e aí para manter esse padrão eu vou ter que mudar aqui o esquema aqui da construção né então esse aqui esse bloco e caramba e agora como é que eu vou manter essa descida para aí tem que tirar esse bloco aqui sim e aí aqui vai descer uma escada acho que eu tô acho que não vai dar certo isso aqui não em décima escada que altura que tem que ter esse aqui um bloco de altura pelo menos vamos subir aqui tá você tem que ter pelo menos um bloco de altura então é aqui ó então tá certo não tá certo é isso mesmo não vai dar ruim não aí desce duas escadas mais um bloco de altura e aí tem mais um bloco de altura que é o bloco que passa a plataforma não é isso aí tem o bloco da plataforma 3 o bloco da plataforma e depois o bloco do da descida mais três de altura então aqui é mais um DIC e aqui sobe plataformas de novo tem uma maneira de construção na ponta vertical né só na horizontal tá quebrando as pernas plataformas tripas é bom que estão construindo por baixo também ela talvez se eu colocasse umas escadas aqui ajudaria em uma escada aqui deixa eu baixar isso aqui a visão para conseguir melhor ali dentro coloquei uma escada aqui eles estão ajudando ali ó eles estão fazendo o que pode né de baixo para cima de cima para baixo eu voltar ao normal aqui a visão aí a lá eles já estão começando a construção aqui os castor não são tão burros assim esse aqui vem até aqui esse aqui é o que vai passar um de altura então ele vem junto com esses daqui e aí ele passa um de altura e o próximo já é comporta então passa um de altura assim vai descer a escada aqui é sempre desce uma escada dupla e fica três blocos é isso é isso são mais uma subida de blocos aqui é isso aqui ó e agora aqui deixa três de altura e é comporta é isso aqui Marcelo o que que você vai fazer com com as rochas aí meu amigo a gente tem dinamite o solo já não é mais problema para nós solo agora é solução deixa aqui esse pedaço aqui até que altura passou um né é passou um tiro aqui e tira aqui e aí sobe agora todos os bloquinhos e tem que ficar três de altura aqui e a comporta tripla nossa esse bloco aqui tá mais né então esses dois blocos aqui saem sai fora sai fora esses dois blocos aqui também saem sai fora sai fora e este bloco aqui sai vira escada escada dupla aí e a rua desce agora e passa o outro lado e aí eu ponho uma escada aqui também para virem construir aqui embaixo é louco ó daquela hora lá tava nesse bloco aqui ó como é demorado só construir um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez blocos construiu a sorte é que eles estão vindo por aqui por baixo também trabalhar qual o risco de castor ficar preso aqui né se eu aumentar e aumentando as prioridades por exemplo essa prioridade aqui é é a normal né aí eu coloco essa daqui e até até esse ponto aqui eu coloco em prioridade mais alta assim né e eles vão começar de lá de trás começar a fazer lá atrás primeiro lembrando que as rodas d'água vão aqui dentro vai funcionar não sei espero que sim ó fechou o cachotão aqui ó como é que eu tô na seca né aí não ajuda muito o episódio fechar aqui essa comporta agora deixar ela com meio de altura que aí ela vai dividir com a outra lá do outro lado eu já posso baixar essa daqui do zero já né essa daqui já não tem mais necessidade dela nessa altura abaixar aqui ó água vai dar um se eu tirar esse bloco daqui ó pior que eu não consigo tirar né eu tenho que tirar essa linha inteira aqui ó para que eles possam passar uma rua aqui e construir lá em cima mas eu vou fazer isso sim que vai ajudar bastante vou tirar esse eu construíram porcaria do bloco bem agora vou tirar aqui ó e fazer a rua assim e aí eles alcançam até lá em cima agora eu coloquei o bloco a escada aqui né eles ainda consegue ir até lá para começar a construir essa parte depois eu só tiro essa rua aqui e faço o restante que estão ajudando bastante construindo de baixo para cima ó porque enquanto eles não construírem essa parte aqui ó enquanto eles não terminar esses três blocos aqui e fizer é eles não consegue construir esses três daqui né tem que construir a escada aqui eles começam a descer por aqui fazer todo toda essa construir toda essa parte aqui mas até lá vai demorar tá vamos delinear isso aqui para ver até onde vai vamos lá então eu tenho eu tenho eu tenho depois que eu termino isso aqui eu tenho que descer dois blocos de altura e são quatro blocos contando com a escada né então são dois blocos e depois mais dois total cinco é isso aqui ó então subo vai subindo certo e aí aqui é um bloco só e duas escadas para manter o padrão tá certo tá certo sempre depois das comportas são as escadas e aí mais cinco vamos ver até onde vai essa brincadeira aqui é um dois três quatro cinco aí aqui aí mais duas escadas aí mais cinco um dois três quatro cinco aí aí aqui também um dois três quatro cinco acabando hein tem aqui aí aqui já é só mais um né e aí depois mais cinco não um não aqui já é a escada não é quatro dois três né na verdade acho que eu fiz alguma conta errada aqui era aí fiz uma conta errada aqui tem que refazer para isso não colocar a escada eu perco aí sobra três sobra três sobra três tá certo e aí tem outra escada aqui eu não perdi a conta não tava certo e aqui vai outra escada aqui ia mais um ainda mais um dica aqui aí um dois três quatro cinco cinco e um escada eu acho que esse aqui é o último em um e aqui já o chão duas escadas é isso monstros será que eu vou precisar dinamitar tudo isso aqui mesmo descobrir agora deixa eu fazer o outro lado aqui pera aí então deu quase certinho acho que aqui no final aqui vou ter que dar uma dinamitada aqui no final aqui mas aqui eles conseguem chegar aqui eu tô fazendo essa baita dessa curva aqui não tem necessidade né porque vou prestar atenção aqui eles conseguem vir por aqui acho que até mais rápido por aqui passar uma rua aqui ó até aqui eles conseguem acessar essa área aqui debaixo aqui aqui e aqui é isso o monstro foi iniciado né o Frank Stein aí tá já foi dado início já ao lado de cá eles já finalizaram aqui eles vão começar a construir essa parte inteira aqui agora eles vão de três em três né o problema da escada é esse eles não conseguem construir de cima da escada nas diagonais nem nas diagonais aparentemente nem nas diagonais e nem nas laterais né só constrói só na ponta da escada mesmo ela tanto é que aqui eles estão construindo já de três em três ó nessa parte aqui bom galera então é isso eu vou finalizar esse episódio por aqui tá ficando grande demais né aí eu vou depois continuar aqui o projeto vai descer da mesma forma né roda d'água roda d'água roda d'água e isso sim é uma represa isso sim é uma represa de responsa o ideal mesmo é que eu é a lag todo o mapa aqui atrás né para eu fazer esse alagamento aqui de trás do mapa aqui o ideal é que eu puxe é um aqueduto vindo daqui né vindo daqui desse cara aqui ó porque aqui sim aqui estão as nascentes boa aqui ó tem cinco nascentes essas daqui que tem aqui no começo da tela aqui são só duas né e elas não vão ser o suficiente para para essa represa aqui então planos aí de alagamento dessa metade do mapa aqui ó tá essa metade do mapa aqui aqui eu tô querendo querendo alagar ela para suprir essa demanda aqui tem necessidade não tem a gente sabe que não tem mas o jogo provavelmente no futuro próximo aí talvez demanda de muita energia né vamos ver qualquer maneira vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o que? é é Tchau, tchau.